Música Do confronto de crônicas do século XVI acerca da colonização Oguenote, liderada por Johan de Villeguignon, em uma ilha da Baía de Guanabara, Nelson Pereira dos Santos reinventa o sentido da antropofagia enquanto destino histórico do Brasil moderno. O texto narrado, baseado em uma carta de Villeguignon a João Calvino, é frequentemente contradito pelas imagens do filme, que representam a versão conflitante de Jean de Léry contra a versão idílica da empreitada de Villeguignon no Brasil. Em vez da barbárie indígena, a barbárie europeia. Em vez do governo justo, o regime autoritário. Sob esse fundo histórico, enrompe a figura do protagonista Jean, sob influência de outra crônica, agora de Hans Staden, que descreveu sua experiência no cativeiro dos Tupinambás. Mas, mais uma vez, a imagem é a contrafação da narrativa de Staden, que se torna pouco convincente. Através desse perspectivismo histórico, Nelson Pereira dos Santos ataca frontalmente os planos de expansão do Brasil para o interior, iniciado por JK e tornado uma obsessão da ditadura militar, que avançava perpetuando a devastação das florestas e dos povos originários remanescentes, que terminam como uma incógnita. Vale ressaltar que o filme foi primeiramente censurado, não por sua carga política, mas pela nudez ostensivamente mostrada de Jean, junto com a nudez dos indígenas, a qual os militares ficaram indiferentes. São corpos sem identidade, cujo valor reside em serem explorados e nada mais.